e se credenciou pra disputar o título peso mosca, contra o Oscar Cruz, né, cara, que você finalizou ele com o Matalhão no primeiro round, cara. Uma vitória muito dominante ali. Não sei se chegou a derrubar o cara em pé, mas machucou o cara em pé, daí derrubou, montou, pegou as costas e finalizou ele com o Matalhão no primeiro round, cara. Como é que foi conquistar o cinturão do Titan, cara? Então, vamos dar a sequência cronológica que você foi falando. Quando eu perdi, eu fiquei, pô, muito chateado, porque, tipo, é o que eu te falei, quando você perde, você aceita a derrota. Quando você não perde, é uma parada que você não aceita, velho, dentro de você. Você pode querer aceitar, mas você não aceita. Tipo, aí eu fiquei com essa parada dentro de mim um tempo, sabe? E aí depois eu comecei, eu amadureci isso, tipo, pessoas conversaram muito comigo. Falei, pô, meu irmão, eu não vou fazer um esporte onde as pessoas podem tirar de mim o meu sonho na hora que querem. no caso, entende? Pô, não sendo justas, entende? Mas aí eu fui amadurecendo aquilo ali, as pessoas conversando comigo. Pô, muita gente me ajudou nessa situação. E aí eu, pô, tive um entendimento. Eu falei, caraca, brother, o que acontece? Se alguém tentou tirar alguma coisa de mim, eu não posso desistir da minha parada, porque alguém fez uma parada errada. Eu não posso, porra, abrir mão do meu trabalho, das paradas que eu faço. E aí, pô, eu falei, mano, vou dar uma última oportunidade pra mim, porra. Tipo, eu falei, Deus, pô, vamos ver qual é mesmo? Vim pra cá, pra fora. Falei, meu irmão, vou sair do Brasil. Falei, vou sair do Brasil. Vamos lá ver de qual é. Vamos ver qual é. Aí chegou aqui, pô, botaram o moleque, pô, sei lá, cara, não sei se eu tinha sete lutas. Eu acho que eu tinha sete lutas. Acho que eu tinha sete lutas. Sete lutas. Oito lutas, perdão. Eu tinha oito lutas. E o moleque, se eu não me engano, tinha vinte e cinco. Ou, sei lá, meu irmão, tinha tipo, porra, vinte e duas lutas. Tinha o dobro de luta que eu tinha. Ou mais, um pouco. Aí, pô, se tem esse moleque pra lutar, você luta. Eu falei, é lógico, luta qualquer um. Meu irmão, luta qualquer um, velho. Aí cheguei aqui na academia, foi a primeira vez que eu fiz um camp aqui, na TT. Aí eu falei, pô, meu irmão, treinei, 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 treinei. Chegou no dia, pô, não ia ter quase ninguém aqui, porque todo mundo tinha compromisso, academia grande. Aí, pô, o Marlon, foi onde o Marlon começou, tipo assim, a entrar diretamente. Lógico, outros fatores também, mas tô dizendo em relação à luta, onde ele começou a entrar diretamente de forma positiva demais na minha vida. Que foi, pô, quando ele falou, não, irmão. Eu falei, pô, irmão, vou pegar essa luta, não. Pô, por quê? Falei, pô, tô sem córnea. Não tinha córnea. Nenhum dos caras que eu treinava, o Gabriel devia estar com alguém na UFC, o Anderson devia estar com alguém na UFC, não tinha pro dia, pra aquele dia. Aí eu, pô, o Marlon, qual foi, irmão? Eu e você sozinho, mas nós vamos pegar essa luta, eu vou contigo e tal. Eu falei, pô, é sério, irmão? Sério mesmo? Tu faria isso por mim? Pô, o cara atleta, nativo ainda. Eu falei, pô, você faria? Eu falei, não, vambora, vambora, vambora. Aí, pô, fechamos a luta. Fechamos a luta, eu lembro até hoje, velho. Lembro até hoje. Foi eu e ele, velho, sozinho. Só eu e ele. O córnea era eu e ele. Ele era o córnea. Aí, pô, meu irmão, fizemos... O seu áudio parou pra mim, velho. Acho que tá fechado o seu áudio. Opa, tinha parado aqui que eu torci. Mas isso na luta do Titan, daí, na estreia do Titan. Na primeira, na primeira, é isso. Assim que eu saí daí. Aí, não, meu irmão, vamos sozinho, que foi onde eu falei, mano, eu vou parar e depois eu falei, não, vamos ver o que Deus quer que eu faça. E aí, pô, eu lembro até hoje. Falei, mano, pô, Deus, me responde aí nessa luta aí. O que você quer que eu faça? Meu irmão, o cara com três cordas, eu e Marro sozinho. Porra, moleque duro, um boxe alinhadinho, uma mão dura, eu botando mão nele, ele botando mão em mim, eu botava pra baixo, tentava pegar, ele sabia defender, tava bem preparado. Foi transcorrendo o round, transcorrendo o round, pum, acabou. acabou, aí eu, Marro, mano, nós ganhamos. E eu já tinha passado por isso no Rio, na luta anterior. Marro, nós ganhamos, Vitor. Nós ganhamos, o caralho, pá, eu botei o chapéu, comemorei. E realmente, pô, se você olhar e analisar, nós ganhamos. Dois rounds, no mínimo, ou três. Beleza. Chegou na hora, com decisão dividida, eu falei, puta, olhei pra cima, falei, mano, falei, mano, me responde agora, velho. Foi o meu pensamento, eu lembro até hoje. Falei, porra, Deus, me responde agora. Aí ele, pum, ganhei. Eu falei, porra, já é. Agora eu vou continuar, vou pegar geral. Falei, porra, agora eu vou... Já me respondeu. Falei, pô, já me respondeu. Agora eu vou pegar geral. E aí, tipo, aquilo ali cresceu dentro de mim, e aí, pô, aí o Marlon tava sempre comigo, me ajudando. Eu olhei e falei, pô, mano, eu e o cara, só eu e o cara, e a gente ganhou, velho. Falei, e ali, tipo, essa parada começou dentro de mim, tipo, muito forte. Falei, mano, aí falei, cara, eu vou ganhar qualquer um, ganhar qualquer um. E aí começou. Aí botaram, aí eu já pedi o cinturão, falei, pô, eu quero o cinturão. Aí os caras já me deram o cinturão, aí lutei com o Aska. Também tinha mais luta que eu, não me recordo o quanto, mas no mínimo umas 5, 6 lutas a mais que eu. Tipo, nós estamos falando de experiência, tipo, ah, não importa, cara, pô, tem mais experiência, irmão, tem mais experiência de queijo, né? E aí, pô, falei, meu irmão, vou pegar esse cara. Ele tinha nocauteado outro molequinho com um giro bonito na cabeça, um rodado bonito, quando ele se tornou campeão. Aí meu coach começou a treinar, pô, vamos defender o rodado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Falei, mano, vou pegar esse cara. Aí, pô, começou a luta, eu comecei a cercar ele, cercar, pô, senti ele, ele me sentiu, na hora que eu, pô, senti ele, que ele me sentiu também, eu falei, já era. Mano, botei uma mão pesada, pô, botei pra baixo, peguei as costas, finalizei. Aí, pô, se tu reparar na luta, aí eu já pulei a grade, já pulei a grade na direção da minha esposa e do Marlon, que eu estava assim embaixo, eu nem quis saber de nada. Falei, meu irmão, já pulei a grade ali, saí passando, pô, nego com câmera, pô, os caras tentando segurança do evento, tentando me voltar lá pra cima. Falei, meu irmão, vou pegar esses caras aqui. Falei lá, deu um abraço. É, falei, pô, deu um abraço nele, pô, deu um abraço à minha esposa ali, que, pô, eles, praticamente minha família aqui, né, velho? Pô, o cara é meu irmão, e tipo, minha esposa, minha esposa. Eu falei, mano, são as duas pessoas que fizeram conquistar aquele cinturão naquele dia, entendeu? Tipo, pô, onde eu foquei a minha energia, né, de poder trazer parada boa pro momento ali. E aí, depois, eu peguei, fiz uma defesa de cinturão também com, com, com o russo, tadinho, russo, né, deve ser a parada tranquila, pô, lutar com o russo, vindo de oito ou nove vitórias, o moleque nunca tinha sido finalizado, o moleque era campeão de sambor lá na Rússia. Sim, mas antes de você comentar essa luta com o russo, cara, como é que foi, assim, conquistar o cinturão, pô, porque é outro patamar, né, cara, quando você conquistou um cinturão de um evento internacional, né, cara? Sim, então, tipo, ali eu falei, mano, tô dentro. Ali eu pensei, falei, porra, tô dentro. Os caras vão me pegar agora. Os caras vão me assinar. O UFC vai olhar pra mim agora, sabe qual é? Porra, tô dentro. Aí, acabou que, porra, fiquei muito, muito feliz, muito emocionado. Aquilo ali trouxe muita parada boa pra minha vida, tipo, atleticamente falando, e também de experiência, entende? e ao mesmo tempo, velho, eu tinha, sabia que, tipo, eu tinha saído do Brasil e tinha conquistado uma parte do meu objetivo. Uma parte. A outra parte, eu ainda vou ter que começar a conquistar a partir do dia 8. Eu vou começar a conquistar essa parte a partir do dia 8, isso eu tenho certeza. Mas, no dia do cinturão, eu tinha conquistado uma parte. Eu falei, mano, tanto, igual um download, né, você vai fazendo um download, eu fui fazendo um download, Falei, ó, 20% eu conquistei. Faltou 80. Vamos continuar trabalhando. Aí, pô, acabou que passou um tempo, os caras me chamaram, teve um contender. Na época, pô, não conseguiram me colocar no contender. Fiquei aí e tal. Falei, tá bom, passou o tempo. E aí, tipo, essa emoção, lógico, e essa experiência foi muito boa pra mim, porque, velho, uma parada que o Bochecha fala, o Bochecha, tinha uma frasezinha que eu vi uma vez na fotinha dele lá, falando que, pô, velho, difícil não é você ser campeão, difícil é você aguentar carregar o peso de ser campeão, velho. Porque, a parada é que, pô, mano, ser o campeão, tá todo mundo querendo mirar você, velho. E aí, pô, é o que eu tô te falando. Eu falei, meu irmão, vou focar. E aí, eu comecei a aguentar esse peso e falar, mano, o peso já não é mais pesado, porque eu já tava evoluindo e amadurecendo. Falei, isso não é mais pesado pra mim, irmão. Ser campeão aqui não é mais pesado pra mim. Eu preciso de uma parada mais pesada pra mim. Igual levantar peso na academia. Pô, joguei duas anilhas e cinquenta e, pô, levantei, eu preciso de uma anilha mais pesada. Entende? E foi aí que a gente começou a... Pô, teve a segunda luta. Foi um pouco mais equilibrado. Os caras, os caras do evento mesmo. Os caras trouxeram o cara de outro país, velho. Tem um monte de flyweight aqui. um monte. Só que os caras sabem, pô, os caras sabem, os caras sabem do quanto que eu trabalho. Os caras sabem do quanto eu treino duro, velho. Então, tipo assim, os caras com certeza falaram, velho, vamos botar uma luta que seja uma luta, né, tipo, competitiva e boa. E, pô, aí trouxeram esse moleque, moleque, sei lá, nem lembrou o cartel do moleque, mas tinha trinta lutas na época. Ele tinha trinta lutas. Ele tinha dez, ele tinha trinta. Então, tipo assim, pô, e aí? Falei, meu irmão, e aí é com ele mesmo, eu sou campeão, manda ele vir e vamos fazer a luta. E o cara lá do Pia Cristão, né, cara, daquela escola russa, né? Isso, não, o moleque foi campeão, na época eu lembro que a gente pesquisou, né, o moleque foi campeão de sambô lá na terra dele, velho, pô, campeão de sambô lá, é a mesma coisa que o cara falar que é campeão brasileiro de jiu-jitsu aí, pô. É a mesma parada, velho. O cara de faixa preta, no caso, o cara é duro, você fala, pô, não é que é duro, não é de bobeira, entendeu? E, tipo assim, ele nunca, você pode puxar, e até chegar no meu nomezinho, ele nunca tinha sido finalizado, não, só decisão. Caramba. É, pode puxar lá e ver, só decisão. Aí, pô, aí depois que aconteceu essa vitória, que eu fiz a defesa, aí esquece, sumiu todo mundo, não tinha mais desafiante ali, a galera, pô, pô, aí eu fiquei na expectativa do UFC, falei, velho, UFC, tô aqui, velho, por que esses caras não me enxergam, por que esses caras não tão me vendo, velho? Né? Aí, acabou que, passou um ano, né, tive os problemas familiares, as paradas, né, que, tipo, eu também, é, não parei de treinar, não tirou meu foco, eu lutaria, mas a luta não apareceu, não aparecia a luta no meu evento, entende? E, porra, se eu abrisse mão do meu cinturão, tenho certeza que os caras, na hora, iam botar outro moleque, e aí eu ia perder esse poder de barganha, entende? Porra, uma odeia, irmão, sou campeão, velho, pra vender, mais fácil, entende? e aí eu falei pros caras, velho, me dá uma luta de 1-3-5, então, já que vocês não estão achando ninguém pra disputar o cinturão, ninguém quer disputar o cinturão, eu falei, pô, me bota uma luta de 1-3-5, aí os caras botaram uma luta de 1-3-5, contra o Brasileiro, o Thiago Belo. Isso, 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 pô, e aí eu venci, aí eu falei, fiquei nessa expectativa de novo, aí nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com, com o meu novo matchmaker, perdão, meu novo manager, com o Oren, ele, pô, começou a me ajudar, pô, vamos ver por aqui, vamos ver por ali, fiz a última luta, e aí, pô, graças a Deus, pô, o mundo convergiu a meu favor, e apareceu essa oportunidade aí agora, da próxima luta no dia 8, porque aí vai estar na minha mão, que eu te falei, aí vai estar na minha mão, velho, é melhor quando a coisa está na sua mão, porque quando está na sua mão, você que resolve, o ruim é quando você não tem a oportunidade, até então não tinha, e é por isso que eu te falo assim, tipo, meu irmão, estou pronto demais, velho, independente do que o cara vai fazer, se o cara vai entrar com, porra, com cinco braços, com quinhentas de joelhada, eu estou pronto demais, sabe, eu estou muito pronto, vocês vão ver no dia 8, pô, um monte de gente, caraca, o moleque não estava de bobeira não, o moleque estava pronto mesmo, massa, cara, vamos assistir, vamos gerar em peso, assistir a essa luta, cara, claro, e, cara, um grande combate, cara, perdão, e pô, o que eu estava te falando, meu maior orgulho é representar o Brasil, meu maior orgulho, pô, fui o primeiro brasileiro campeão da minha categoria ali, isso é meu maior orgulho, e representar, lógico, minha família, meus amigos, mas eu tenho orgulho tremendo, então, como você mesmo falou, ah, pô, um garoto que saiu, abriu vaga, pô, ainda bem que abriu vaga para o outro brasileiro, né, por isso que, menos, menos pior, né, menos pior, pô, ia ser ruim se, pô, abre a vaga e a vaga vai para, sei lá, um cara aleatório de um outro país, que não vai representar a gente, entende? Tchau,